Para tudo o que você estiver fazendo aí, porque Davi Luiz será o novo jogador do Flamengo. Será ou é? Como assim? Vamos lá, vamos explicar tudo isso daí. Primeiramente, deixa o like no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações para que você não perca nada do que acontece dentro do Flamengo. E olha só, Davi Luiz será jogador do Flamengo, isso é fato. Mas ele ainda não é, ainda não assinou o contrato. O que tem entre as partes até esse momento que eu estou gravando esse vídeo é um acordo verbal. Entre Flamengo e Davi Luiz. A informação foi trazida pelo jornalista Fabrício Romano. E ele não erra, cara. Ele não erra. Ele foi o primeiro a trazer também a contratação do Willian pelo Corinthians e várias outras situações aí. Então, será jogador do Flamengo? Ele será. Tanto que no dia 7 de setembro, teve a reunião do Marcos Brás com o staff do atleta. Até vazou foto na internet, eu postei lá no canal Anderline Flamengo. Houve a reunião, as partes se acertaram e eles, todo mundo gostou do acordo que foi feito. O acordo fechado ali entre o Flamengo e o staff do Davi Luiz com o contrato até o final de 2022. 2022. Está assinado e tal? Não. Anúncio oficial? Óbvio também que não. Mas o acordo está selado e, muito provavelmente, na reunião de hoje, haverá assinatura do contrato. E o Flamengo fará o anúncio oficial, talvez já hoje. Hoje. Hoje mesmo. Já faça, talvez, o anúncio oficial ou no mais tardar amanhã. Mas, ao acordo, Davi Luiz e Flamengo já se acertaram. E pode comemorar, Davi Luiz será o novo jogador do Flamengo. Sem dificuldade, falo isso aqui, com muita tranquilidade, né? Porque, vocês sabem, né? Eu fiquei cinco dias sem aparecer aqui para não tocar no assunto Davi Luiz. Porque, mesmo embora um monte de gente estivesse falando que estava acertado, a gente sabia que não estava, né? Sem querer desmerecer nenhuma informação. Mas a gente sabia que ainda não estava acertado. Até porque não tinha nem a proposta oficial. A proposta oficial foi trazida agora. E o Davi Luiz fechou agora. Essa situação com o Mengão Malvadão. Mas é, sem dúvida nenhuma, uma grande contratação. Olha só, para vocês terem uma ideia. O Flamengo trouxe três jogadores de Premier League. Três jogadores. Kennedy, Andréas Pereira e o Davi Luiz. Sem gastar um real. Sem gastar um real. O Flamengo trouxe três excelentes jogadores. E três jogadores cujas quais as posições nós estamos há muito tempo falando que o Flamengo precisava. Um ponta, um meia e um zagueiro. E o Flamengo ainda corre atrás para finalizar a situação de mais um goleiro para o elenco. O Flamengo vai precisar. Apesar do que para esse final agora o Diego Alves dá conta. Espero que ele não tenha nenhuma câimbra aí, né? Mas com certeza ele dá conta. Então, galera, Davi Luiz chega para ter um jogador de extrema segurança e de confiança ali na zaga, né? Jogador experiente, claro. Ah, tá velho. Eu sei, cara, eu sei que muita gente pegou ranço dele nessa negociação. Eu sei que muita gente fica associando ele ao 7x1. Mas o nível do Davi Luiz é um nível muito alto. Ele vem para ser, na minha modesta opinião, o melhor zagueiro do Brasil. E ele vai provar isso ao longo dos jogos. Ele, com o Rodrigo Caio ali, né? 100% fisicamente. Farão uma dupla de zaga que há muito tempo a gente não vê no Flamengo, né? Aliás, nós vimos em 2019 ali com o Rodrigo Caio e o Pablo Mari. A última vez que eu vi uma dupla de zaga tão boa, acho que foi lá com o Juan Gamarra. Lá em 2001, eu acho, sei lá. Faz tempo que a gente não vê uma zaga tão boa. Claro que a gente tem que esperar esses jogadores performarem, né? O Davi Luiz precisa performar. O Rodrigo Caio, a gente sabe, sempre performa. Só que quando ele está em campo, né? Porque na maioria das vezes ele não está. Isso é um problema que o Flamengo está arrumando. E talvez ele não enfrente o Palmeiras, tá? Essa notícia também de Flamengo e Davi Luiz foi falada também no Globo Esporte. E eu vou deixar um trechinho aí só para você ver como que está o andamento até esse momento. Então, galera, peço a você que deixe o like no vídeo. Se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber as notificações. Que isso é muito importante. Isso ajuda bastante a gente. E, como eu falei, você fica muito informado de tudo do que acontece dentro do Flamengo. Fica aí com o trechinho do Globo Esporte. E até a próxima. Olha só, o Flamengo está muito próximo de acertar a contratação do zagueiro Davi Luiz. Ex-seleção brasileira que estava no Arsenal, da Inglaterra. E domingo tem jogaço. Flamengo e Palmeiras ao vivo na Globo às 4 da tarde. Torcida rubro-negra está morrendo de saudade do time, né? E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri